O meu irmão mais velho é o Aécio, a gente chamava ele de Aécio. O irmão mais velho é o que se lasca muito porque o pai bota pra lascar. Ele namorou dois anos e seis meses com a jumenta naquela época. Ele namorou. Antigamente não tinha escola, era grupo escolar. Grupo escolar, é. Era umas casinhas, outras casinhas, tinha um grupo escolar. Lá tinha o grupo escolar Estélio Ferreira. Ele pegava essa jumenta, era a mesma jumenta que dava a capinha, botava na carroça e ele dava um banho nela no grau. Deixava ela bonita. Como se estivesse dando banho em um carro, né? Passava o pretinho no casco, botava tudo organizado. Aí ia pra escola. Chegava no caminho, tinha uma árvore chamada oiticica, que é uma árvore que dá muito lá no interior. Ele tirava oiticica. Aí ele tirava a farda, pendurava. Rapaz, ele atravessava duas pistas perigosas, passava muito caminhão. Aí a jumenta parava, já sabia já. Aí tirava a farda, botava. Aí pegava um galhinho de uma planta lá chamada marmeleiro. Essa planta, ela dá umas folhas, que é a melhor folha pra limpar o botico, essa marmeleira, sabe? Você limpa, é lindo. Quem aqui, pode se pronunciar, quem foi do sertão do interior? Marmelo. Com folha de marmeleiro, é lindo. Fica bem cheirosinho. É mesmo, eu podia comprar isso então no mercado, marmeleiro. É tipo um frico orgânico, né? Aí ele pegava esse galhinho, passava aqui nas costas dela, da jumenta, que lá chama de espinhaço. Ele passava aqui, ela fazia assim. Aí ele ia, dava um beijinho nela e fazia o serviço com ela. Aí no final, como ela era educada, ele vestia a roupa, a farda toda. Aí batia na garupa dela, fazia. Cuidado com os carros, viu? Aí ela atravessava, nunca atropelava, atravessava duas pistas. Aí um dia ela foi lá no grupo. Ela era muito possessiva, essa jumenta. Aí ela viu pelo Cobogol, que assim vinha saindo, ele pegou nos cabelos de uma morena chamada Corrinha de Eládio. Porque lá no interior ninguém tem sobrenome, né? Fulano de fulano. Dedé de Dora, João do Posto, Zezinho da Borracharia, ou então você é do seu pai. Ela era Corrinha de Eládio, que era o nome do pai. Eládio. Eládio. Corrinha de Eládio. Corrinha de Eládio. Aí a jumenta viu madrugada. Com ciúme. Com ciúme, ele passou a mão. Quando saiu do recreio, aí passou a mão nos cabelos de Corrinha de Eládio. Ela ficou com a garupa aqui, na saída da porta do grupo escolar. Quando Corrinha botou a canela, ela fez... Tomou. Pá! Deu um pôr, estourou a canela de Corrinha aqui, ó. Ela era possessiva. Ele deixou essa jumenta muito possessiva. É. Abandonou ela. Abandonou ela. Entendi. E apaixonou. Tem muita gente que, na época, né, fazia assim... Vivia maritalmente com uma burra. E aí